Então, galera, hoje eu quero falar com vocês sobre a nossa mesa de ceia do mês de maio de 2019. É uma mesa simples, singela, com poucos aparatos, porque a nossa congregação é uma congregação pequena, com poucos membros, e aí nós fazemos uma mesa pequena. Mas sempre gostamos de decorar, de enfeitar, de colocar os elementos da ceia, que é o vinho e o pão. Colocar uva, que é o fruto da vida, trigo, enfim, fazer algo bonitinho, né, para o nosso Jesus. É porque é um momento que nós estamos celebrando o sacrifício do Senhor lá na cruz do Calvário. E ele é digno de receber, né, algo bonito, algo bacana. Dentro das nossas condições, nós fazemos o nosso melhor. Temos poucos materiais de decoração. Aí nós usamos garrafa de vinho vazia, garrafa de suco de uva, uvas artificiais de vários tons, um pão artificial, para decorar a nossa mesa. E sempre colocamos toalhas bacanas, assim, bonitas, que chamem a atenção, para decorar a nossa mesa de ceia. Porque a gente quer que o Senhor se sinta bem no nosso meio e que seja bem representado no meio da igreja. Que os visitantes que chegarem, eles possam reconhecer Jesus na nossa mesa de ceia. E essa é a nossa forma de gratidão a Deus, pelo seu Filho Jesus no Calvário. Pelo sacrifício de Cristo que nos deu a vida. E quando nós celebramos a ceia, nós estamos obedecendo uma ordenança do Senhor. Que ele diz que era para nós fazermos esse memorial até que ele venha. Que é para a gente relembrar, memorizar o seu grande sacrifício na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. E é por isso que nós fazemos com orgulho, com amor, com carinho. Porque Deus se doou por nós e ele merece.